Olá galera, hoje eu estou aqui no mapa, na nova atualização do Stubblebys para testar os novos níveis Olha, essa aqui é o nome do meu, da minha conta aqui do Stubblebys Mas eu sei que vocês gostam muito de mim, então vocês devem ver se perguntar isso E agora bora então, agora bora girar o roleto da roupa E agora bora girar o roleto da roupa E agora bora girar o roleto da roupa E agora bora ver, vai, 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 vai Quinta, gente, que raiva Mas como vocês podem ver, eu estou bem falido Eu estou com um monte de estopopões Mas, eu estou com poucas esmeraldas Então, bora lá, Tornado Alley Ajudar Se começa, só para bora jogar o evento E bora ver com esse evento, né? Se for, deixa o like Por causa que já vai... Por causa que é muito demorado Eu vou ver com esse evento Não... É a primeira vez que eu vou sair de novo Por causa que... Se vocês lembram... Faz muuuito tempo Eu... Não corto o vídeo de estopopões Opa! 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 Opa, velho! Que não... Opa! 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 Não! Vai fora! Ohhhh! Que coisa, ó! Que coisa! Então, gente, um tapa já é difícil, né? É o único tapa que a gente já começou a testar. Não tem problema, mas estamos começando a testar, né? E aí 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 Todas, de várias coisas Tá bom? Eu gosto de mexer em isso Peraí, o olho errado, né? O olho errado O olho errado O olho é o olho 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 Eu não gostei O olho é o olho Olha A palestró Você pode, eu não so star 5 já? O olho é o olho 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 Tome Era uma bomba Agora essa que eu morri Eita, passei de dinheiro Eita Eita Tomem, sou bombaz Agora você não me faz, sou bombaz Agora hoje Agora hoje Eu vou acabar com Um corte de potes aqui do top Tá bom? E aqui DSS De novo Tá bom Agora eu quero ficar com o pau Opa 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 Esse Que eu não sou muito boa Daquilo Eu sou uma grande Que eu sou uma grande Eita, olha oi é oi 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 ok e a a oi oi tá bom agora agora eu agora eu não perco não eu não perco de jeito nenhum agora eu perco dessa vez eu perco dessa vez eu perco eu não perco nesse eu não perco nesse eu tô certeza que eu não perco nesse tá bom a seguir laser dash tá bom laser dash agora gás ó fiquei parado e aí e aí e aí agora é de agora vamos jogar aqui ó No mapa do dragão Que não sei como que funciona Mas eu nunca vou falar disso Tá bom, carrega Carrega, já tem 32 pessoas ali Aê Agora eu tô brabo Por causa que toda hora eu tô morrendo aqui no jogo Eita, é um negócio de... Por que que não... Eita, pilva Eita Agora que eu não perco mesmo Epa, epa, epa Eita Ah, velho Ah, velho Ah, velho Por que, já que eu... Ah, velho E aí, velho Ah, pelo amor de Deus Opa Acabou Agora eu tô com um monte de fogo Ah, eu consegui fila mesmo pra tá por aqui Ah, velho Ah, velho Será que eu gostei desse Por causa que eu consigo passar Tá bom Agora clássico Inserir... Oh, oh, oh Não, 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 não Trapassa não Aliás Eu esqueci de falar Mas eu tenho alguns mapas pra mostrar pra vocês Não deixe a pele seca tirar do seu poder Cuide e repare Com mívia, derma e proteção ativa Odeio propaganda Desde o primeiro uso Pelo amor de Deus Como odeio propaganda Eu odeio propaganda Eu odeio propaganda Tá bom Agora eu quero mostrar os meus mapas Aqui, ó Pra vocês Os mapas que eu mesmo fiz Meus limes Olha só Pobepó Pobepó 2 Pelo norte Pelo norte Agora Bola no Pobepó 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 Bora jogar É Agora bora Eu vou colocar aqui Equipe Pra saber E para seleção Agora eu vou colocar esse daqui Agora eu vou colocar esse daqui Ó Ó Ó Pelo amor de Deus Deixa E agora Pobepó Pobepó 2 Aceitar Criar Criar Ai Meu Deus Bora jogar Criar 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 Agora Agora Deixa eu mostrar pra vocês O pó do só Ó Eu só vou mostrar aqui um segredinho aqui ó Pra vocês Se você não está inscrito Porque eu estou aqui para o baixo do vídeo E eu vou fazer essa pola aqui Cuidado Criar 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 Pobre pó de novo, poxa. Oh, mas agora eu vou ir na terra. Olha, tem que fazer jeito, eu deixei o negócio de ir. Quando botemos, tem que ver. Ai, ai, ai. Oh, oh, ai. O papai que deu é muito difícil, poxa. Ai, pode ser, 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 pode ser. Ai, 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 ai. Ai, ai, tô travado. Ai, tô travado. Prontinho, pô. Prontinho, prontinho. Prontinho. Ganhei, 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 ganhei. Ganhei, agora. Oh, passarinho que vai ficar quieto. Ainda bem que passarinho não sou meu. agora vou fazer um novo grupo aqui ó na verdade eu vou colocar aqui ó o nome um grupo aqui ok 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 isso tá meio estranho agora vou selecionar aqui ó o pobre pod 2 agora bora fio do mil tô nem aí eu não vou jogar só vai jogar eu mesmo nesse jogo aqui tá bom bora o pobre pod 2 o pobre pod 2 meu deus e aí e aí Opa! 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 Vou bater o outro forte de mais fora! De mais fora! Mais de bola! Fiquei! Bora! Vou de bola! Aêêêêêê! Eu consegui o recorde! Olha só! Tirei bola! Não tem errado! Agora eu vou jogar a roupa em todo o bairro! E a roupa aqui é difícil! Segue em prova... Esse é o meu favorito! Recebe o meu negócio! Nossa! Eu vou do nosso bairro que eu gosto do avarelo! Eu perguntei que eu não gosto do bairro! Olha só! Eu custo de azul! Toma! 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 Agora é o Luiz! Olha! E aí no último segundo? E aí no último segundo? E aí no último segundo? Do último segundo? Poxa! Tome! Toma! Eu não ia conseguir! Tome! Toma! Agora! Agora! Agora eu quero mesmo! Vou jogar! Vai! Não deixe a pele seca tirar do seu poder! Cuide e repare! O que? Essas roupas ganda! Tem que ser tão chatas! Não vou apertar em abrir! Não vou apertar em abrir! Vou apertar em não fiz! Agora! Bora ajudar! Estou com as mesmas! Olha só! Estou com calvo! Olha só! Estou com calvo! Tá! Calvo! De verdade! Pelo menos! Eu posso que... Mesmo que eu e os... Por um cara daqui... São estômago mais calvo! De todos os personagens! Que eu sou menina! São calvos! Tô aqui! Tá treio lá! Diste! Tô aqui! Não vai brilhar, pô, não vou ficar um cartelo! Do nada! Poxa! Do nada! Parece que eu tô só linda, não gosto de mim, ó. Ô, 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 tome! Eita! Eita, eita! Agora que eu falo que tu vai dobrar! Ô, pra que me dar uma ceira, topida da mamãe? Ah, velho! E a Aiva! O último sepulto! O meu último sepulto, velho! Poxa! Que coisa! Vou jogar outra, vou jogar outra partida aqui de estambulagem. Pá, pã, pã, pã! É, é, é! Aí, é, é! Aí, 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 aí! Aí, 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 aí! Ah, é! Aí, aí, aí! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Onde é? Meu Deus! Muito feliz! Obrigado! Está bom pra... Está bom pra esse espaço. se bem que eu se bem que eu eu tenho um esquina se bem que isso não vai podia fazer um um jogo e aí o o o O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que aquele cara tá coescendo em sombra? Não, não, não! porque eu não consigo isso nunca e não deixa a pele seca tirar do seu poder Oi pelo amor de Deus as propagandas eu sou chato para caramba pelo amor de Deus tô ficando bravo já com essas propagandas tá bom tombe espacial agora percebi tombo tombou espacial tá fácil meu Deus do céu que prêmio da hora 25 gemas tem que ganhar não é chamada de ovo viu Eita Eita Tony Grobo Eu não percebi que era torneio poxa Eu achava que era evento poxa Eu achava que era torneio 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 poxa Eu não sei Tá bom Ai meu Deus Ai agora Brock Drescher é durário Brock Drescher é durário Agora Agora no tombo espacial Olha só Um monte de gente Meu Deus Outra gente Meu Deus precisa de 32 pessoas Tá bom Agora que eu arrebento geral da No tombo Olha só E que os poxa Mais respeito tá boa Ou meio Deixa agressor Eu vou usar Eu vou ir para cima Espero que isso funcione, inserir códigos, agora vamos ver se ele tem uma, do outro, Samuel, Samuel, meu, apoiar, Samuel, oh, oh, tá errado, Samuel, não é samurai, tá bom, agora aqui, apoiar, eu vou querer girar aqui não, opa, estamos passando também não, oh, caixa de tropeço, o que que é isso, o que que é isso, visual como sempre, oh, agora que eu percebi, vem aqui, dá pra girar aqui o personagem aqui, oh, toma, 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 ah, tô normal, gente do céu, vocês viram aquilo, as manchas vermelhas, oh, não, no canto da tela, quando eu E com essa partida, o que que houve? Mano do céu, vocês viram aquilo gente? Mano, 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 eu não sabia que tinha alguma coisa que eu senti agora, porque tá bom, mas... Eu não sei, mas... Epa, quase que um jogo de baесь, oh oh oh! Pode! qualificado pelo menos uma vez eu fui qualificado tá bom pelo menos essa gente se vocês saberem o que que é daquelas manchas vermelhas em volta da tela naquela hora me digam que eu vi alguma coisa eu vi alguma coisa e era manchas vermelhas no canto da tela pivote push oi Tope! Tope! Que coisa foi aquela, pô! Que coisa foi aquela, pô! Que coisa era? Não vou pegar essa. Vamos pegar essa, pô! Eita! 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 Será? 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 Não! Quase, velho! Mas... Será que você estava entrando duas pessoas lá? Você estava... Você estava cinco pessoas? Não era pra... Não era pra ter mais um espaço lá? Por causa que daí era pra ter sete... Sete pessoas! O estampão mais não tem sentido não, pô! Ai, caraca! Que propaganda chato! Mas o vídeo vai ficando por aqui! E deixa nos comentários o que vocês acharam que são aquelas mochas vermelhas... No conto da tela que apareceram ali! Ok? Tchau e até o próximo vídeo! Tchau!